Muita gente pediu pra eu fazer um vídeo falando sobre o apoio do Partido dos Trabalhadores, a reeleição do Arthur Lira, e pediram pra eu comentar um post do Tiago, né, o chavoso da USP. De antemão, já vou dizer pra vocês aqui que eu não vou fazer crítica ao Tiago, não vou fazer crítica também a nenhum comunista, porque a gente precisa lembrar dois pontos importantes na militância de esquerda, é que a esquerda não é homogênea, a gente tem vários tipos de esquerda, então tem gente na esquerda que, em tese, é considerado mais moderado, tem gente que, em tese, é considerado mais radical, então eu respeito isso, mas eu vou trazer aqui o meu ponto de vista como cientista político, não pra justificar, porque não precisa justificar o óbvio, ninguém que tá vendo esse vídeo aqui vai concordar com esse apoio, só que não depende do meu apoio ou do seu apoio pra que esse apoio aconteça. Então, já que o apoio vai acontecer, independente de você concordar ou de você discordar, ou de eu concordar ou discordar, eu vou explicar pra vocês por que que tá tendo essa mobilização e como é que funciona a política no Brasil, no formato do presidencialismo que a gente tem, pra que se consiga aprovar PECs, lamentavelmente, a gente precisa negociar com todo tipo de gente. E vou falar também sobre o risco do impeachment do Lula passar caindo na mão do Arthur Lira, que é o que muita gente mandou pra mim aqui do post do Chavoso, e volto a dizer, eu não vou criticar o Chavoso, como eu não critiquei também na época do comentário dele sobre o Alckmin, porque a gente precisa respeitar a opinião diferente e precisa entender, volto a dizer, que a esquerda não é algo homogêneo, a gente tem diversos tipos de esquerda. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece, e queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente, e se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que tá passando aqui, você quiser colaborar com qualquer valor que você quiser, tá? Se não conseguir anotar o endereço, não tem problema, basta apontar o celular de vocês pra esse QR Code aqui, e doar o que você quiser, que já ajuda o nosso trabalho a ser mantido aí de forma independente. E peço a vocês que fiquem nesse vídeo hoje até o final, porque a gente vai trazer várias informações importantes, tem muita gente me mandando o post, eu vou ler aqui o post do Tiago primeiro, inclusive, pra eu comentar depois aqui as notícias em relação ao apoio do Partido dos Trabalhadores, à reeleição do Arthur Lira, e vou deixar claro, já vou antecipar aqui, mais uma vez, né, que eu não vou criticar o Tiago, e nem vou condenar a postura dele. A gente precisa aprender a entender que nem todo mundo de esquerda é da mesma esquerda, ou pensa da mesma maneira. Tem gente que é de uma esquerda mais moderada, apontada aí como a esquerda liberal, tem gente que é de uma esquerda mais radical, que é apontado como comunista, tem gente que é de uma esquerda ali no caminho, que é apontado como a esquerda socialista, por exemplo, e por aí vai. Tem vários tipos de esquerda, eu tô sendo bem genérico aqui, pra tentar trazer um entendimento pra vocês, mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona a política no Brasil, seja com Bolsonaro, seja com Lula. Vou deixar claro pra vocês também aqui que todos os candidatos no segundo turno, no primeiro turno da eleição, que estavam ali nas cabeças, deixaram claro que teriam de conversar com os partidos ligados ao centro, o que a gente chama de centrão. Isso não depende da minha vontade ou da sua vontade. Eu até falei no primeiro turno da eleição que a gente precisaria se empenhar muito pra eleger pelo menos 308 deputados de esquerda e 41 senadores de esquerda. Não aconteceu. A gente precisa continuar existindo num país que é governado por um líder de esquerda, mas que vai ter um congresso, em sua maioria ligado à direita, ou à direita liberal, né, como a gente costuma chamar, mas que é a direita também. Então pra isso a gente precisa fazer concessões pra receber concessões. Esse é o cenário que eu queria? Não, não é o cenário que eu queria. Mas como existe o conceito alemão sobre a real politiquê, né, a real política, a política real, que é diferente da política ideal, que é aquela que eu quero, que você quer, que o chavoso quer, essa política, a real politiquê, ela é aquela política que você meio que se desprende um pouco dos seus conceitos ideológicos e parte, às vezes, ali pra um princípio da realidade. Ou seja, eu vou ter de fazer uma concessão de algo que vai aqui dentro daquilo que eu acredito pra poder colocar em prática outra coisa que eu acredito, porque na política real a gente precisa fazer algumas concessões. Isso não quer dizer que eu vou deixar de ser de esquerda ou que eu vou precisar fazer concessão de tudo, inclusive aquilo que eu não concordo. Eu vou ler aqui algumas coisas que ele postou, tá? Muita gente me mandou isso aqui, eu não repostei no Instagram, porque eu respeito o Tiago. Assim como ele falou lá no primeiro turno da eleição que não queria votar no Lula com o Alckmin sendo vice, muita gente criticou ele. Eu expliquei, vocês não estão na pele do Tiago, vocês não sabem o que é viver na periferia, o que é passar pelo que ele passou, provavelmente na gestão do governo do Alckmin, e simplesmente dizer que ele precisa entender. Não, ninguém precisa entender nada. Nem ele precisa entender, nem você precisa entender, a gente só precisa respeitar, tá? Eu não sou amigo do Tiago, não tenho contato com o Tiago, mas já tem um certo tempo que eu tenho pedido ao Pedro Zambarda pra procurar ele, pra gente trazer ele pra um bate-papo aqui no canal, ou no Folha Democrata TV, porque eu vi o Tiago participando já de alguns podcasts no Flow, vi ele participando também recentemente do Desce a Letra, e tem muita coisa que o Tiago fala, que eu na idade dele passei também alguns preconceitos na escola, que ele citou o exemplo da síndrome da senhorita Morello, né? Que ele falou de uma professora que ele tinha, que era mais ou menos a mesma pegada da senhorita Morello com o Cris. Então tem muita coisa que o Tiago passou, ele retratando hoje, que eu também já passei, eu tenho muito mais idade que o Tiago, eu tenho quase 40 anos, mas eu já tive a idade do Tiago e já passei por algumas coisas que o Tiago passou. Então não é justo eu vir aqui por ter uma visão, apesar de ser de esquerda, um pouco mais pragmática que a do Tiago, abrir a boca aqui e dizer que não, que o Tiago precisa entender, o Tiago não precisa entender nada, ele tem que defender aquilo que ele acredita, tá bom? Mas vamos aqui ler algumas coisas que foram postadas ali, porque tem muita gente me mandando e eu preciso ler aqui pra vocês, tá aqui ó. Ontem mesmo eu falei aqui que tanto lulistas quanto bolsonaristas são conservadores, de formas diferentes, e algumas pessoas não entenderam, tá aí um exemplo prático, né? E o que eu acredito que a crítica que ele tá fazendo aqui é em relação a manter as estruturas, em relação a ser conservador. E realmente você não entendeu quem não quis, porque o post dele aqui tá bem claro e tá bem explicativo aí sobre o que ele quis trazer. E aí tá aqui ó, PT pavimentando o caminho para reconstruir um novo Eduardo Cunha. Eu discordo dessa explicação, porque o cenário é completamente diferente. A gente precisa lembrar que o Lula tem uma coisa que a Dilma não tinha, que era trato político, e que o Lula, a gente sabe que a Dilma também enfrentou a questão do machismo, né? A Dilma ser uma mulher, teve toda aquela situação de se ter um ponto sempre contrário a Dilma, porque ela era mulher, tá? Toda aquela resistência que a gente viu que aconteceu. Então o governo não vai ser um pouco diferente, não vai ser o mesmo governo que a gente viu no passado. E aqui onde entrou, por exemplo, começou os primeiros comentários do Chavôs, especificamente com repostagens, que eu vou explicar aqui a questão do apoio do Partido dos Trabalhadores ao Arthur Lira e ao PP, que é realmente pragmática, tá? Não é se eu gosto ou não gosto, é bem simples. Hoje, no Senado Federal, o Partido dos Trabalhadores tem apenas nove senadores. E quando a gente conta, não sei nem se são nove, eu vou até confirmar ali, a gente não tem a quantidade mínima de senadores para aprovar um projeto. A gente precisaria, para aprovar uma PEC, por exemplo, precisaria de 41 votos de senadores. E para aprovar uma PEC na Câmara dos Deputados, precisa de 308 votos. Somado aqui os partidos que são claramente já aliados ao Partido dos Trabalhadores, por causa desses arranjos que o Lula está fazendo aí, a esquerda e o bloco em tese de votação com a esquerda ali, incluindo o Parque do Centrão, tem 268 votos. Ou seja, fica faltando 40 votos para a gente aprovar uma PEC. O caminho ideal, e eu trago isso aqui nesse livro, no meu livro aqui, o Bora Votar, eu já falava sobre esse pragmatismo que iria acontecer, tá? Não é modinho, não estou falando isso agora, esse livro foi publicado em novembro de 2020. Eu sabia que o cenário que a gente ia passar era esse que a gente está vendo agora do Arthur Lira, e isso não tem a ver com eu gostar ou desgostar do cenário. Para ter tirado o Bolsonaro do poder e para reconstruir o Brasil nos modos que a gente imagina, a gente vai precisar passar por um processo que requer primeiro a desbolsonarização, incluindo o processo de politização, para daí a gente agora com esses canais, inclusive comunistas que têm bastante ascensão, explicar às pessoas as pautas ligadas ao comunismo, ao socialismo, à esquerda em tese mais radical, e eu estou usando o termo radical aqui para tentar explicar para algumas pessoas que consideram os comunistas muito radicais. Eu não enxergo eles como sendo radicais, não, eu enxergo eles como sendo alguém que acredita em um ponto de vista coerente que eles defendem. Ponto final, tá bom? Mas seguindo aqui a postagem do Chavoso, mais que isso, o apoio do PT ao vagabundo Arthur Lira é o perdão ao maior cúmplice do genocídio bolsonarista, e um sinal de que o próprio Bolsonaro também vai ser perdoado. Repito, não espere absolutamente nada desse novo governo burguês que está se formando. Se organizem e lute. E aí eu discordo aqui com relação ao perdão do Bolsonaro, porque não depende do Congresso o perdão do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro voltar a ser um cidadão civil a partir do dia 1º de janeiro, o problema do Bolsonaro é com a justiça, com o poder judiciário e não com o poder legislativo, tá? Então ele vai responder legalmente por isso. Então não se fala dessa questão. Sobre o Arthur Lira, eu preciso concordar em certo ponto com o que o Chavoso fala, porque o Arthur Lira, só pra vocês terem noção da situação do judiciário brasileiro, o Arthur Lira é eleito deputado federal, foi eleito deputado federal, é presidente da Câmara dos Deputados e mesmo assim está inelegível. Aí você pergunta pra mim como isso é possível, Carlito? Tem uma condenação de Arthur Lira de 2010, se eu não me engano, até fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal, que hoje está aguardando uma análise de instâncias superiores. Enquanto isso, ele pode exercer o direito dele. O Chavoso até fez uma crítica em relação a ser garantista, que algumas pessoas vão alegar que são garantistas. Eu sou dessas figuras que sou garantistas e respeito a crítica dele. O Lula, por exemplo, hoje está solto justamente por eu ser garantista, por muita gente ser garantista, porque a lei precisou ser cumprida, senão iriam atropelar a lei para que o Lula continuasse preso. Já atropelaram para levar ele para a prisão e iam continuar atropelando para manter ele na prisão. Tá? Sobre o governo burguês, é óbvio que nos modos do que a gente imagina ser um governo mais ligado ao trabalhador, o formato do governo de 2022 eleito é um formato de governo mais próximo à burguesia mesmo. Porque a esquerda teve de fazer várias concessões nunca feitas antes para poder derrotar o Bolsonaro. Isso é um ponto. Só que antes, deixa eu só voltar aqui para a tela cheia, só que quem segue meu canal sabe que eu falei no primeiro turno, para a gente não depender de negociação com o Centrão, a gente precisa ampliar a bancada de esquerda no Congresso. A gente conseguiu eleger 308 deputados? Não. A gente conseguiu eleger 41 senadores? Não. Ah, mas eu não vou concordar e vou ficar votando contra eles. O que vai acontecer? Absolutamente nada. Vocês têm duas opções. Ou vocês tentam cobrar que esse grupo faça algumas concessões em troca das concessões que a gente está sendo obrigado a fazer? Ou simplesmente a gente vai ser engolido sem poder fazer nada? Só ficar gritando lá que é o que a gente vai conseguir fazer. Que é o lance que eu estou falando da Real Politique, da Real Politique. Que a política real lamentavelmente não é às vezes a política ideal, aquela que a gente queria. Tá? E aí eu vou ler aqui o último post feito pelo Tiago e vou lá para o que diz a matéria e explicar como é que isso funciona dentro do Congresso. Até que eu fiz um vídeo explicando mais ou menos essas alianças envolvendo ali o PT e até mesmo de certo modo o clã Bolsonaro porque o próprio Eduardo Bolsonaro estava meio puto ali com o Tarciso de Freitas porque ele deu muito espaço ao Kassab. E eu expliquei porque ele deu espaço ao Kassab. Porque o Kassab ele é presidente do PSD que é um partido que tem a segunda bancada de senadores no Senado e é um partido que tem a quinta maior bancada de deputados federais e dois governadores. Um aqui em Sergipe eleito o senador governador Fábio Mitidieri e lá no Paraná o Ratinho Júnior. Então é interessante para o Tarciso ter esses apoios já que ele tem ideia de em 2026 ser candidato à presidência da República. E segue aqui. Esse é o cenário político dos próximos anos. Isso aqui é uma previsão que o Tiago faz, tá? Eu discordo com essa previsão mas eu respeito a opinião dele. Provavelmente a Câmara dos Deputados presidida por um grande aliado do Bolsonaro Arthur Lira e eu discordo que o Lira não é aliado do Bolsonaro o PP não é aliado do Bolsonaro o PL não é aliado do Bolsonaro a União Brasil não é aliado do Bolsonaro esses partidos assim como aconteceu na França durante o período pós-revolução que se tinha ali Girondino Jacobino e a Planície esse grupo aí representa o que era a Planície depois da Revolução Francesa que é aquele grupo ali que não tinha em tese um lado ele fazia aquilo que era mais interessante pra si então o Arthur Lira não é aliado do Bolsonaro o PP não é aliado do Bolsonaro esses grupos são aliados do poder quem tá no poder eles estão no poder é simples assim tá? Um Senado repleto de bolsonaristas General Mourão Damares Sérgio Moro no caso ali do General Hamilton Mourão e da Damares eu tenho que concordar parcialmente né? No caso do Sérgio Moro o Moro vai tentar e por que eu tô falando parcialmente? Porque pode ser que o Mourão depois que o governo comece comece a pular do barco do bolsonarismo ali e tente construir uma carreira fora do bolsonarismo no caso do Sérgio Moro ele vai tentar cooptar pra si os votos que o Bolsonaro perdeu com um pouco mais de moderação então talvez o Moro não seja esse senador que muita gente imagina sendo esse senador ali repressivo como muita gente imagina que vai acontecer um vice-presidente que foi inimigo histórico do PT e acima de tudo da classe trabalhadora Geraldo Alckmin aqui eu nem vou questionar ele porque eu concordo com ele a gente já teve essa conversa no passado eu expliquei o porquê que a gente ia aceitar nesse momento o Alckmin como vice mas não dá pra apagar o histórico do Alckmin aqui eu tô de concordar totalmente com o Tiago tá? O presidente da Câmara abre o processo de impeachment aqui eu discordo porque pra abrir o processo de impeachment precisa-se de várias etapas primeiro crime de responsabilidade segundo clamor popular que era o que tinha durante o período da Dilma se criou um clima de ódio na rua contra Dilma Rousseff terceiro movimentações políticas que encaminhassem pra isso aparentemente depois do governo Bolsonaro a tendência é que isso acontecer é muito pequena por causa do clima político que o Brasil tende a viver que não será esse inferno que muita gente tá imaginando a prova é que apesar do mercado interno estar com esse pitir toda vez que o Haddad ou o Lula falam alguma coisa os investidores internacionais já começaram a investir no Brasil antes mesmo de o Lula tomar posse desde a posse do Lula eu tava até lendo uma matéria sobre isso já se investiu já se chegou na verdade de investimento estrangeiro no Brasil 2 bilhões e 600 milhões e 500 milhões se eu não me engano de dólares tá mas enfim o foco do vídeo não é esse aqui o vice-presidente assume o cargo quando o presidente é afastado mais uma vez o próprio PT está posicionando as peças do xadrez para darem uma rasteira nele do mesmo jeito que aconteceu em 2016 sinceramente eu não consigo entender aqui eu tenho que discordar totalmente do Tiago porque são momentos completamente diferentes o cenário é completamente diferente pra se aprovar um processo de impeachment você não começa assim com meramente o desentendimento com o líder da câmara ou com uma articulação apenas do vice-presidente se precisa de uma mobilização muito maior no caso a gente precisa lembrar no caso do Temer teve mobilização popular tá organizada ali por grupos que foram financiados pra fomentar o ódio na rua contra a Dilma Rousseff depois a gente teve ali a mobilização também de parlamentares prejudicando o trabalho da Dilma a falta de trato político da Dilma Rousseff também que é algo que o Lula tem e todo o preconceito que se teve com a Dilma por ela ser mulher então o processo de impeachment como aconteceu em 2016 a gente não vai ter tão cedo isso aí vocês nem se preocupem tá e aí onde é que entra agora a questão da necessidade dessas alianças vamos lá deixa eu trazer pra vocês aqui uma coisa bem simples pra explicar pra vocês tá aí essa é a imagem do Senado em 2023 tá bom imagina que o Lula quer por exemplo aprovar uma PEC que reduz a carga horária de trabalho e aumente o salário mínimo certo isso vira uma PEC que é um projeto de emenda à Constituição como a gente vive o modelo tripartite quem cria as leis são os legisladores né os deputados e senadores o projeto é apresentado vai pra votação pra que um projeto de emenda à Constituição passe ele precisa ter deixa eu só trazer pra vocês aqui a informação ele precisa ter na Câmara dos Deputados tá deixa eu só trazer aqui pra vocês pra ver a votação tudo direitinho ele precisa ter na Câmara dos Deputados trezentos e oito votos cadê eu separei aqui pra mostrar pra vocês e não tô encontrando agora tá aqui ó pra que a PEC seja aprovada ela precisa de três quintos dos votos tanto na Câmara quanto no Senado tá ali ó ela precisa ter no Senado na Câmara dos Deputados perdão trezentos e oito votos dos quinhentos e treze deputados se a gente somar aqui por exemplo eu somei aqui ó deputados é da base aliada do governo hoje né do governo Lula que já fecharam acordo e isso já inclui o União Brasil inclui o PSD o MDB quando você soma aqui ó PT PCdoB PV União Brasil PSD MDB PDT PSB PSB PSOL e Rede que mais que eu adicionei aqui meu Deus acho que foi só isso que eu adicionei dá duzentos e sessenta e oito votos então a gente precisaria de quarenta votos pra poder aprovar uma PEC a gente aprova uma PEC com duzentos e sessenta e oito votos não aprova como é que a gente faz pra ampliar isso aqui a gente precisa aumentar a bancada de esquerda vai acontecer na próxima eleição em dois mil e vinte e seis não isso é um processo gradativo cabe a mim como a esquerda mais moderada e cabe ao Thiago e aos outros comunistas como a esquerda em tese apontada ali como mais radical explicar a importância de se ter políticos de esquerda eleitos porque se a gente não ampliar a bancada do congresso vai acontecer sempre isso se não for com Arthur Lira vai ser com outra pessoa ligada a grupos do centro e por aí vai porque o modelo político que a gente tem hoje onde a gente não consegue ter a maioria de um lado ideológico acaba gerando essa situação de a gente ter que negociar com gente que a gente não gosta ou que a gente não concorde então voltando aqui pra provar a PEC a gente precisa na Câmara dos Deputados de trezentos e oito votos e no Senado Federal a gente precisa de quarenta e um tanto que Lula tá aqui ó Lula já tá cadê tá aqui ó o PT já articula um bloco com quarenta senadores para o início do governo Lula diferente do que muita gente imaginava que o Lula teria uma resistência muito grande no Senado eu acho que lá vai ser onde vai ter menos resistência por quê? a maior bancada é a do PL com quatorze senadores beleza só que a segunda maior bancada é do PSD partido aliado do Partido dos Trabalhadores aí você soma onze senadores do PSD mais dez senadores do MDB que tá no grupo de apoio ao presidente Lula já vai pra vinte e um votos mais dez votos do União Brasil trinta e um votos mais nove votos de senadores do Partido dos Trabalhadores quarenta votos e aí você vai vir aqui pros votos separados né vamos vir aqui pros votos individuais PDT cadê? PDT a gente tem três deputados do PDT só que já vai pra quarenta e três votos a gente tem aqui um deputado do PSB um senador perdão do PSD não deputado né senador que a gente tá falando do Senado já vai pra quarenta e quatro votos e um senador do Rede já vai pra quarenta quarenta e cinco votos não é isso? quarenta e cinco votos então no Senado a nossa situação vai ficar tranquila e aí essa concessão que foi feita aqui ó entre PT PV PC do B e PSB perdão PC do B que inclusive é o Partido Comunista do Brasil né e PSB anunciaram a correlação de Lula à Câmara por estratégia política isso aqui não quer dizer que eles concordam que eles gostam dessa indicação isso aqui é o momento que a gente tá vivendo eu gosto disso? não gosto mas a gente tem trezentos e oito deputados não tem a gente tem quarenta e um senadores não tem e aí como é que a gente vai mudar o Brasil? vai ter de torcer pra que os deputados do Centrão tenham consciência política pra que entendam que talvez aprovar um projeto A ou um projeto B seja interessante para o trabalhador isso não vai acontecer só que eu volto a dizer eu entendo o lado do Tiago como entendo o lado de outras pessoas que fazem essa crítica e você que é de esquerda que fica me mandando isso aqui não me mandem achando que eu vou fazer crítica a eles que eu não vou fazer a gente é de esquerdas diferentes eu sou de uma esquerda mais moderada a gente é de uma esquerda diferente eu não sou nem mais nem menos esquerda que eles e nem eles é mais ou menos esquerda que eu a gente só é de esquerda diferente então parem com isso vão ler mais vocês que são mais moderados pra em vez de ficar olha como algumas pessoas mandaram pra mim Carlito olha o absurdo do Chavoso qual o absurdo que tem? nenhum absurdo ele tá sendo coerente com tudo que ele sempre defendeu ele fez crítica ao Alckmin desde o primeiro turno ele posicionou-se do jeito que ele tá se posicionando desde o primeiro turno onde é que tá aí a como é que se diz a maluquice como é que as pessoas mandaram olha a maluquice do cara aqui não ele tá certo ele criticou também que o Arthur Lira bateu na esposa que a esposa descapou do Arthur Lira ele tá totalmente correto ele não tá errado não mas aqui tem duas opções agora ou joga o jogo buscando melhorias pra que a gente consiga na próxima eleição ampliar cada vez mais as bancadas de esquerda ou simplesmente desse jogo ser jogado sozinho como aconteceu em 2013 porque em 2013 esta resistência contra o Congresso levou a Dilma pro impeachment porque não se tinha número pra votar projeto não se tinha número pra votar PEC não se tinha número pra conseguir algumas coisas que o governo precisava e ela foi bater de frente com o Congresso e caiu não é que ela tinha de se render ao Congresso não é isso mas ela teria de entender que a gente precisa fazer algumas concessões no formato político que a gente vive Carlinhos como é que a gente muda isso vou dizer isso aqui 200 vezes a gente precisa nesse livro aqui eu falei sobre o pragmatismo não falando de política sem politiquês não bora votar eu falei sobre o pragmatismo página 93 a última página do livro eu falei sobre esse pragmatismo que a gente está vendo agora eu já falava aqui livro de 2020 não falando de política sem politiquês eu falo sobre a gente ampliar a bancada de esquerda no Congresso senão a gente vai sempre ter de cair nessas negociações que a gente não concorde que a gente não gosta mas que sem ela a política não funciona no cenário que a gente tem hoje é ruim? é mas é a realidade é você ter duas opções ou você se deixa levar e não consegue governar ou você concede algumas coisas faz algumas concessões exigindo outras por exemplo a emenda do relator que a gente chama de orçamento secreto no governo Bolsonaro porque não se sabe para onde o dinheiro vai claramente o Arthur Lira está alegando que ele não arreda um pé do orçamento secreto isso tem de mudar por quê? porque a emenda do relator ela pode continuar existindo só que ela tem de ter transparência porque a própria constituição no artigo 37 fala sobre os princípios que regem a administração pública entre elas o princípio da impessoalidade moralidade legalidade e eficiência como é que a gente vai 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 é 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 para onde é que vai o dinheiro isso tem de ser revogado a transparência precisa ser colocada em prática na emenda do relator que a gente chama hoje de orçamento secreto porque não tem transparência então aí eu tenho de concordar totalmente se manter o orçamento secreto como está é uma grande hipocrisia e eu vou cobrar agora as concessões não dependem do partido dos trabalhadores ou do PC do B ou do PSB infelizmente como a gente não tem maioria no congresso a gente tem de jogar o jogo do jeito que a gente tem lamentavelmente as cartas na mão nesse momento tá bom sigam o canal do Chavoso eu gosto muito do Chavoso já disse para vocês aqui vou tentar trazer ele no canal para a gente bater esse papo inclusive para que vocês escutem mais a opinião dele e respeitem a opinião dele a opinião da Laura Sabino a opinião da Rita tá a opinião do João Carvalho e de outras figuras que são apontadas ali por muitos de vocês como mais radicais a gente precisa respeitar tá bom compartilha o vídeo se inscreva no canal deixa like me siga nas plataformas digitais lembre-se sempre aqui tudo que a gente falar para vocês fica fixado pelo comentário fixo o material que eu mostrei para vocês aqui das PECs as bancadas para 2023 no Senado na Câmara dos Deputados tudo isso para que a gente consiga dialogar cada vez mais sobre temas políticos importantes tá bom passada essa informação para vocês como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada até o nosso próximo vídeo